Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. E aí, conectados? Estou chegando com mais um vídeo para o nosso canal. Sabrina Sato faz parte do time de famosas viciadas no celular. Ativa e muito influente nas redes sociais, a apresentadora revelou ter vontade de mexer no aparelho até em momentos íntimos com o noivo Duda Nagli. Durante um desafio de casal, os dois brincaram do jogo Quem é Mais? Respondendo uma série de curiosidades sobre o relacionamento. E a mãe de Zoe reconheceu que é viciada em celular. Já estamos partindo para 25 mil inscritos e contamos com você também. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, ative as notificações e deixe seu comentário. Inscreva-se no Famosos na Web no YouTube e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Famosos na Web.